Alô Espírito Santo, tenha muito orgulho de ser capixaba, porque eu mesmo de longe tenho muito orgulho de vocês Alguém falou que a minha terra não é santa, se enganou não adianta tentar vir me esculachar Esse é o meu mundo, é tudo que eu preciso, esse é meu paraíso, lugar bom de se morar O sol raiou, mais um dia de batalha, eita povo que trabalha, está sempre tão disposto Povo querido, honesto e guerreiro, e se não tiver dinheiro, tá com o sorriso no rosto Unimos classe, raça e religião, no convento da senha, faço minha oração Pedindo paz, saúde pro meu povo, Deus é um som, é poderoso, usa fé e proteção Comunidade, vou representando elas, cada cidade, cada repus e vielas As nossas praias é de verdadeiro e tanto, esse é meu Espírito Santo, as mulheres as mais velas É só vitória, é só vitória, abençoado esse amor que nunca acaba Valeu Espírito Santo, ai que bom ser capixaba Com muito orgulho, passo parte dessa história É só vitória, é só vitória, é só vitória Abençoado esse amor que nunca acaba Valeu Espírito Santo, ai que bom ser capixaba Valeu Espírito Santo, ai que bom ser capixaba Caiu a noite, a alegria continua Hoje ela vai pra rua, a fim de diversão Sonte o forró, o sertanejo, o pagode Mas o som de dar sacode, é o nosso funk, é o tamborzão A nossa gíria já não sai da sua mente